Salve galera, beleza? Jorjão na área chegando aqui com vocês, trazendo uma dica, uma sugestão aí muito importante que talvez algumas pessoas ainda não tenham se tocado, então é muito importante vocês ficarem ligados nesse vídeo mas mais importante que isso galera, é vocês já ir dando like, se inscreve no canal aí que ainda não for inscrito e se puder compartilhar, compartilha com os amigos Bom galera, temos uma nova geração de consoles chegando aí, isso é uma coisa maravilhosa, novos jogos uma nova geração, com mais gráfico, com som melhor, com mais FPS e tudo mais, a gente adora isso, todo mundo que é gamer gosta Uma das melhores coisas que essa nova geração está trazendo é a retrocompatibilidade com sua versão anterior no caso do Playstation 5, com o Playstation 4 e no caso do Xbox com todas as gerações anteriores Retrocompatibilidade é uma coisa fantástica, eu adoro, só que aí que está o problema galera É agora que a gente tem que começar a ficar esperto A retrocompatibilidade está funcionando muito bem quando se trata de mídia digital aquela que você compra lá na loja da plataforma Agora quando você compra mídia física, começamos a ter problemas, por quê? Primeiro porque a mídia física vai acabar Melhor, já está acabando Então a gente pode ver aí que tem modelo de console que nem está saindo mais com leitor de mídia física Xbox Series S, não tem leitor de mídia física no Series S Se você quiser um novo Xbox com leitor de mídia física, você vai ter que partir para o Series X, que é bem mais caro Já o Playstation 5 a gente tem aí já o Playstation 5 com leitor e sem um leitor é o mesmo hardware, é o mesmo videogame Mas galera, honestamente eu acredito que na próxima geração, adeus, nós não vamos mais ter consoles com leitor de mídia física E isso vai trazer um problema aí nas retrocompatibilidades Então eu quero alertar aí para as pessoas não comprarem mais mídia física A menos que você seja um colecionador, que goste de ter sua estante lá cheia de jogos E que você nem quer jogar, nem está muito preocupado em jogar o jogo Você quer mais ter os jogos na sua estante ali, é o seu prazer, é o seu hobby Aí nesse caso tudo bem Olha só galera, uma coisa aí Vamos supor que eu não tenho TV 4K Eu não tenho dinheiro para comprar um Xbox Series X Mas eu quero comprar um Xbox Series S É a minha nova... é a forma que eu tenho de ir para a nova geração É onde meu dinheiro chega, onde dá para ir Só que se eu comprar um Xbox Series S Que vai ter retrocompatibilidade com Xbox One, Xbox 360, etc Xbox original Como que eu vou jogar minhas mídias físicas? Xbox 360 Xbox original Xbox One Eu vou fazer o que com as minhas mídias físicas? Como que eu vou jogar? Eu não vou ter como jogar minhas mídias físicas se eu comprar um Xbox Series S Se eu quiser jogar minhas mídias físicas que eu tenho Eu tenho poucas, mas tenho Eu vou ser obrigado a depois o Series X Vou ter que gastar bem mais Então nesse quesito não vai me adiantar a retrocompatibilidade E é por esse motivo então galera Que eu quero ir adiantando, falando para as pessoas Não comprem mais mídia física Comprem mídia digital Porque num futuro Bem próximo, acredito eu Nós não vamos mais ter consoles com leitor de mídia física E aí aqueles jogos que você tem lá de mídia física Por mais que eles sejam retrocompatíveis Para rodar ali como Não vai ter como A não ser que eu não sei De repente as empresas lançam um esquema lá Você pega o número de série do jogo Que está aqui na caixinha Digita lá Mas honestamente Eu não acredito nesse tipo de coisa Vai saber O cara vai ter que acabar comprando o jogo de novo Vai ter que ter o jogo na caixinha E ainda tem que comprar ele lá na loja Se quiser jogar os jogos antigos Galera, se vocês se quedam com alguma dúvida Crítica, elogio, sugestão Deixem nos comentários Vamos analisar E vamos debater junto aí Tá ok? Galera, um grande abraço de coração a todos vocês Fiquem com Deus Até mais Tchau